Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Projecar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada, e dessa forma aí tu nos ajuda muito a continuar fazendo vídeos. E também não esquece do like. Então pessoal, seguimos hoje aqui ó, na saga do nosso ômega, ômega do leilão aí, que arrematamos por 2.500 reais. É, ômega já tá transferido, placa do Mercosul, tá top ômega, né? Tá bonito. E em breve vai tá todo pintadinho, melhor ainda, né? E aí, o que que vamos fazer hoje, ó? Por que que o carro tá no ar? Muita gente pediu aí ó, vamos dar um trato por baixo do carro hoje. Vão se sujar um pouco, né? Não, não posso me sujar. E eu vou me sujar muito, porque eu tenho certeza que eu vou me sujar muito. Tem que dar um trato nele aí e depois trocar esse teto, né? Ah, nós temos que tirar o pneu que foi soldado, a roda foi soldada, galera. Então a gente tem que botar depois aqui a roda de volta no lugar também. Vamos trocar a roda aí. Mas vamos começar lavando já. Já vou começar a tacar a água aí. Vamos trocar a roda antes pra não ter que mexer depois. Quer trocar a roda antes? Então vamos baixar aqui, vamos trocar a roda. Baixa um pouquinho isso aí. Pessoal, a primeira coisa que vamos fazer aqui hoje é botar de volta aí, ó, a roda, né, que foi soldada. Então o Kiki já tá tirando os parafusos ali. O que que tá olhando aí? Tá achando a chave bonita? 17, você achou? É 17. Mas o Kiki já pensa em desmontar pneu, né? O que que já pensa em desmontar pneu? Hein, que diferença de roda ali, ó? Sim, tem nada a ver, ó. Até agora qual é a furação do senhor, cara? Isso aqui é muito furo. Tem alecrim dourado, rapaz. Certeza. Hein, alecrim tem que saber botar os lugares. Então vamos saber trocar o pneu aqui. Ah, mas tem alecrim que não sai. O que, será que é essa furação mesmo, ou é outra? É. Não, não encaixa, eu acho, não. Não, não encaixa. Tem tanto furo nessa roda, hein? Tem tanto furo nessa roda. Então tá aí, roda no lugar, Kiki no celular. Tinha, já acabou o Tinder? Acabou o Tinder. Não sei quem que tirou o Fordinho aqui, mas não sei. Ah, mas não fui eu, mas ó. Tu tá namorando, cara. Ah, ah. Tu tá... Ó, tá, vamos levantar o carro aí, baixar o carro. Vamos levantar o carro agora e vamos se amolhar. Duvido que tu vai te amolhar, mas só eu me amolhar, né? Só pra amorear. Lavar bem lavado por baixo esse ômega, ó. Ó lá, ó. Vou começar a lidar com água. Kiki se largou. Tá. Então tá aí, vamos começar. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Kiki. Eu tô limpinho. O que tu tá fazendo aqui? Ah, trocando, tirando a gambiarra do piscar lá. Tô trocando a gambiarra lá. Hein, lembra o que tu me falou? Que era ferrugem que tinha por baixo? Olha a diferença. Olha aqui, o carro é verde por baixo ali, ainda tem muito barro pra tirar aqui, olha aí, tá difícil, não, só na água por enquanto Tá bom, deixar ele bem, ali fica bem verde cara, que massa Sujar, suja isso aí, meter água aqui, um sabão nesse óleo Não vou agora, vou botar um desengraxante aqui depois do motor O bando tá numa boa trabalhando, ah numa boa, é frio, tô aqui ó, arrumando pra estrada, ah tá, tem que arrumar né, se não arrumar a vãzinha, só quer que a bando encarregue, não quer arrumar Tá certo, eu tô brincando de me molhar Pessoal, agora vamos utilizar aqui ó, um desengraxante, a base de soda, juntamente aqui com o Evox Limon, fiz uma mistura aqui Então agora a gente vai usar aqui ó, equipamentos de proteção, óculos, também aqui a máscara né galera, porque isso aqui é muito forte, a base de soda Então, bora aplicar aí pro baixo, vamos deixar esse amigão bonito galera E aí Tchau 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 Pessoal, dá uma olhada nisso aqui ó Bom, alguns lugares ainda ficou graxa galera Então agora eu vou passar aqui ó, um desengraxante puro aqui ó, no cárter, na caixa, os pincelzinhos vão espregar bem Pessoal, então tá aí ó, o ômega lavado por baixo, mas olha o estado que eu fiquei todo molhado galera, tá louco E o chão, então dá uma olhada aí no estado ficou o chão pessoal Então agora vamos ter que dar uma lavada aqui no chão Tchau 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 Seguinte pessoal, então tá aí ó, piso lavado e ômega lavado por baixo Tchau 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 T earthly Tchau 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 Aqui é uma coisa que sempre me incomodava. Alumínio é o palescente, Kiki. Então, essa aqui é uma tinta sintética coisa antiga. Pra pintar as rodas de ferro. Cara, é uma solução bem bacana. Mas tu não acreditava, né? Mas é bom, é bom. Então, ó, alumínio é o palescente. Aqui pra fazer uma pintura melhor na roda. Prata lunar, tá? Depois aqui, pano de microfibra, toalha de microfibra, aplicador de espuma, aplicador de microfibra. Plástico, fio pra mascaramento. Isso aqui é muito bom, né, Kiki? Então, veio dois. Espatulazinha pra aplicar massa. Massa pra pequenas correções. Muita lixa. Lixa pra roquete, lixa comum. Copinhos pra catar isso aqui, pra gente fazer a catar certinha. Isso aqui não é pra beber cachaça, amiga. Isso é pra... Preparar o primer e a tinta. Mas quem quiser beber cachaça, tá bom, né? O que vão achar que tu bebe, cara? Tu não bebe nada. Tu não bebe nada e tá fazendo firula aí. Ó, e depois, tinta spray. Veio muita em tinta spray, ó. Preto fosco. Preto brilhante aqui. Também veio aqui prata lunar. Também eu quero ver se eu pinto roda com tinta spray. E veio verniz também. Pra gente fazer alguma pinturinha. E mais aqui os produtos da Evox. Então esse aqui é o Stronder, né, galera? Esse produto vocês já viram bastante aqui no canal. Isso faz milagre. Isso é bom. Ó, então veio dois Stronder. Dois Ceramic Liquid. Essa cera aqui é muito top. Gostei muito dessa cera aqui. Veio limo, né? Que é um shampoo com poder desengraxante aí. Bem bacana. Não é de nada de tomar aqui. É bonita a cor. Tem cheirinho bacana. Mas esse aí é pra limpeza automotiva. Apesar que é suco de laranja. E veio aqui também um Evo Black. Que esse aqui é um renovador de peleão. Não é pretinho, velho. Renovador. Só que ele tem uma durabilidade bem maior que o pretinho. Galera, a gente vai fazer alguma ação no Instagram com os produtos da Evox, né amor? Isso aí. Acho que vamos juntar já aí. Quem sabe uma camisa do canal aí. Pessoal, seguinte. Esses quatro produtos aqui não são pra gente, Kiki. É. Isso aí é pra... Pra galera. Pra galera. Então, pessoal, a gente vai fazer uma açãozinha no Instagram, né? Isso aí. Lá no Instagram do Kiki Mecânico Chefe. Arroba Kiki Mecânico Chefe. Se tu não segue ainda, vai lá que tu vai entender como participar. Olha que kit top, ó. Tem tudo pra deixar o carro top, né, Gino? Isso aí. Com isso aqui tu vai deixar teu carro top. Então, ó. Renovador de pneu. Evo Black. Stronder, que é o APC. Limpador Universal. Top. Faz milagre. Esse produto é muito bom. Limon. Shampoo. Né? Pra dar o banho no carro. Banho automotivo. E depois pra deixar no brilho. A serinha líquida. Muito boa essa cera também. Então, galera. Além disso, uma camiseta aí do Project Car. Então, kit completo. Lasanheiro master. Vai botar a camiseta, vai virar o Gino lá. Então é só acessar o Instagram. Instagram Kiki Mecânico Chefe. Vai lá. Vamos deixar aqui na tela pra galera. Corre lá pra participar. Bom, Kiki. Agora é o rolê. Deu ômega? Vamos dar o rolê. Cara, a gente não andou no ômega. Eu quero ver se vai bater aquele cardan. Não. Se bateu o cardan. Eu garanto. Hã? Vou a pedra aqui em Porto Alegre. Então vamos lá. Vamos lá. Esse carro ficou bom. E aí, Kiki. Já tirasse o carro aí? Vamos dar o rolê. Cara, só tem uma coisa que você me preocupando, né? Brasilina, né? Não. Ah, acendeu agora. Acendeu a luz da I0. Então agora vamos direto ao posto, Kiki. Ficou bom o cardan, Kiki. Ó, olha aí. O sereninho, cara. É que carro bem bom, hein? Ah, olha. Vou ter que ver se vai chegar no posto, hein? Chega. Ah, não, não. Agora pagou a reserva, ó. É que ele tava na caída lá, ó. Já pagou a reserva. Pega, esse aqui é grandinho, gente. Agora tu bota 10 pila, fica bom. 10 pila. Esse carro menos de 50... Não, fica uns 50. Ruim da luz. Ô, que... Ó, rapaz. Olha na direção. Andamos, hã? Direção. Ah, não. A direção tem que fazer uma geometria, hein? Um alinhamento. Olha lá pra cima, ninguém conhece como geometria. Ô, que vai devagar, rapaz. Fiquei louco, ó. Vá. Tá aberto porque tá fechado mesmo. Não, é que aqui tem um segredo, hein? É só fechado. Bebe nada, cara. Bebe nada, cara. O que deixou do teto meio? Agora sim. Deixar os teto meio abertos, agora sim. Você vai ter que tá bonitão, ô, amiga? Que, mano, subiu a gasolina? Eu acho que tem outra história aí, ó. Tá louco, rapaz. É que a mão não é 10, mano, subem. Ai, mano. Aqui tu vê que ele não é um carro que tá ruim, assim, ó. Tipo um painelzinho aqui, os difusores, tudo inteirinho, cara. Não, não tem. O interior dele tá bom. Os botão tudo certinho, nada quebrado, né? Claro, os forros de porta aí tem bastante coisa com parafuso soberbo. Mas é assim, o carro vê isso aí, né, cara? Assim, ó. Uma coisa que eu quero... Tem o porta-luva pra meter o parafuso ali. Sim, sim, ó. Ficou alto. Ei, o Kiki cedeu muito nisso aqui, sério. Esse porta-luva ficou muito bom. Olha aí, ó. Olha aí. Agora, aqui, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, ó. A gente não vai restaurar esse carro. Não. A gente vai reformar ele, deixar ele o carro andável, né? Vamos ver, né? E aí, você vai ser... É, não sei, acho que sim. É, não sei, acho que sim. Sabe o que é o pneu? Não. Segura no freio, segura no freio. Não, não, não deixa ele sair. Segura. 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 Agora sim. Ei, tu não tá largando a embreagem de soco, é isso? Dá-lhe, dá-lhe, agora que eu tô me ferrando Ei, eu não vou deixar o canal que eu sou Pode ir com o guri? Dá, deu, deu, deu Vai estragar o brinquedo, dá, dá Tá, vai estragar meu piso aí, cara Tchê, tá pior que guri, tchê Não, o que que tá pior que guri? Esse carro O que que atiça? O que que é esse carro? Esse carro é doido E o carro que é doido O Kiki tá apaixonado, apaixonado pelo carro Eu vou negociar esse carro O Kiki já quer trocar pelo Monze Então pessoal, com esse rolê aí, vamos encerrando o vídeo por aqui Saiu até burnout no vídeo hoje, hein? Pessoal, quero agradecer vocês aí por nos acompanharem Quero agradecer também os nossos apoiadores Isso, Loja do Mecânico Loja do Mecânico então, ferramentas É forte G E utilize o cupom PROJECTCAR21 para ter desconto aí nas ferramentas Também? Isso também é Maxi Tintas Ó, a Maxi Tintas, hoje temos muito para agradecer a Maxi Tintas Mandaram muitos produtos para a gente, né? Temos cheio de produtos E agora temos que trabalhar no carro Ah, agora nós vamos ter que agachar um pouco Ó, o próximo vídeo vai ser lixando já Agachar um pouco até aqui, ó Suar Então galera, vocês tem desconto lá na Maxi Tintas É só usar o cupom PROJECTCAR21 para ter 10% na primeira compra E não podemos deixar de falar Mineiro No Mineiro, grande amigo nosso, Luciano Mineiro Então pessoal, quando forem comprar peças, comprem com o Mineiro Agora tem site também, né? Facilitou E também acompanha o Mineiro aqui no YouTube Um canal muito bacana, hein? Isso, isso, tem a lazer dele lá que sempre faz uma coisa nova Então galera, até o próximo vídeo É com nós